Olá, meu povo, amigo e irmão de Rafael Jambeiro. Eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT, licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural. Estou aqui hoje para me congratular com todos vocês. 36 anos de emancipação política, hoje a cidade é administrada por essa grande companheira competente, nossa querida Sibeli Carvalho, que nesses poucos meses já mostrou que ela tem todas as condições de transformar a cidade de Rafael Jambeiro, como nós discutimos durante a campanha. E não é pouco que já se fez, mas muito mais será feito. Sobretudo em áreas que são vitais para o desenvolvimento econômico, como por exemplo a agricultura familiar. Sem se descuidar sequer um minuto da saúde e da educação, quesitos fundamentais para que as pessoas tenham cada vez mais amor pelo seu querido lugar que vive e que se desenvolve. E é por isso que eu quero parabenizar a todas e todas, a Câmara de Vereadores, a nossa prefeita, o seu secretariado e o povo, sobretudo, por estar também num momento importante como esse na cidade, com uma prefeita que sabe muito bem fazer com que a autoestima de todo o povo de Rafael Jambeiro volte a estar em alta, que é isso o que a nossa Sibeli sabe fazer. Portanto, parabéns ao povo de Rafael Jambeiro, parabéns à nossa querida prefeita Sibeli Carvalho, essa mulher que é símbolo de uma luta aguerrida das mulheres por cada vez mais espaço na política e com competência. Ela tem feito isso de forma altiva, representa tão bem esse município que nós estamos muito felizes porque ela sabe muito bem atingir os objetivos que tão bem discutiu durante toda a campanha. Parabéns ao povo de Rafael Jambeiro. Parabéns ao povo de Rafael Jambeiro.